Fala ai, aqui é o VanExtreme e mais um vídeo de mod aqui pra vocês galera. Esse mod é muito bacana, ai vou morrer, é M.O.Creators ou algo assim, eu vou deixar o link na descrição. O que esse mod faz? Ele acrescenta vários tipos de criaturas diferentes aqui no Minecraft e muito bacana mesmo, eu estou até pensando em fazer uma série com esse mod, uma série de aventura. Olha, isso aqui são piranhas, será que elas me dão dano? Ai, ai dão dano, dão dano, dão dano, foge, foge, Venom. Olha só, acrescenta muita coisa mesmo, acrescenta ogros, eu não vou bater nele agora, porque quando a gente bate nele ele fica mesmo nervoso. Esses coelhinhos, essas renas aqui também, tem renas pequeninas, tem renas já adultas, tem muita coisa bacana mesmo. Eu vou pegar um coelhinho, só pra vocês darem uma olhada no que acontece. Vem cá coelhinho, vem aqui com o tio Venom que eu vou te dar uma carona. Olha, peguei ele. Onde é que ele está? Está aqui em cima na minha cabeça, olha. Malandro, folgado pra caramba. Olha ele aí. Andando com o coelhinho em cima da cabeça. Ele é folgado, porra. Andando em cima da cabeça da gente. Beleza. Sai daí, sai daí. Ah. Tem aqui os cavalos, dá pra gente domesticar eles, tipo, a gente segura uma maçã. Cadê a maçãzinha? Com o botão direito apontado pro cavalo e ele, tipo, dá pra domesticar ele. E agora eu vou escolher o nome. O nome que eu vou escolher vai ser Epona. Pra quem não sabe, Epona é o nome da égua do Link. Ah, eu peguei pequenininho. Droga. Eu quero um cavalo grande, não quero um cavalo pequeno. Eu vou entrar aqui dentro no estábulo deles. Ah, agora eu já não posso colocar Epona. Vou colocar um nome muito criativo. Esse nome dele vai ser Cavalo. Haha. Pronto. Já tem nome. O nome do meu cavalo é Cavalo. Vem cá, Cavalo. Deixa eu colocar uma cela agora no meu cavalo. Vem cá. Opa. Aqui. Nossa, tem tantos. Ah, beleza. Já tá com a cela. Agora dá pra me montar nele, ó. Montei no meu cavalo. Vou colocar aqui em terceira pessoa. Pula. Beleza. E a gente consegue controlar ele. Pra onde nós vamos, no caso. A gente vai montadinho no cavalo. E o que é maneiro do cavalo é que ele consegue pular as cercas. Coisa que a gente não consegue normalmente, ó. Opa. Bacana. Eu vou sair do meu cavalo e vou à procura dos outros mobs que tem por aí. Porque isso aqui tem... Ah, pra descer do cavalo, galera. Vocês apertam no shift. E a gente desce. Beleza. Tem escorpião. Tem lobo. Tem leão. Tem lobisomem. O lobisomem a gente só consegue matar com a espada de ouro. Eu sei que eu vou morrer por esse ogro. Mas eu vou dar uma espadalha nele. Vem cá. Olha. Ele fica malucão. Ele levanta o braço e sai quebrando tudo. Cadê ele? Quebra aqui a parede pra galera ver. Faz quanto a gente tá dentro de casa? Ele quebra nossa casa, cara. Ai. Foz, Venom. Corre. Eu vou voar. Eu vou voar e vou ali pra cima. Só pra ele ver. Só pra vocês verem. Ah. Dizia pra galera que eu vou deixar. O meu ponto já. Na descrição. Pra galera que quiser instalar esse mod. Muita gente as vezes não sabe instalar o mod. E fica perguntando. Eu vendo. Olha só ele destruindo. Ah, ele não consegue destruir blocos de diamante. Se ferrou papudo. Mas eu vou fazer. Ai. Mas eu vou fazer uma parede aqui de pedra. Pra vocês darem uma olhada como que ele destrói. Faz quanto a gente tá dentro. A gente tem uma casinha. E a gente quer entrar dentro de casa. Pra ele não destruir. Olha só. Olha ele partindo uns blocos de pedra. Já sei. Vou correr aqui pra perto do pixel art. Olha, ele já destruiu aqui as cercas e isso tudo. Deixa eu ficar aqui atrás. Mas. Quer abrir pra galera ver. Ó. Ai. Sai daí maluco. Pronto. Desiste. Tá aqui perto dele. Vou mostrar agora os outros animais aquáticos. Tem tubarão. Tem golfinho. E tem jacaré. O jacaré. É foda. Cara. O jacaré é foda pra caramba. Ele pega gente. Deixa eu só tirar essa pedra também. Ah. Não gosto de pedras. Beleza. Vou ficar aqui com a mão. Prefiro ficar com a mão vazia. Vou comer uma maçãzinha. Que eu dou pros cavalos. Mas também tem direito de comer maçã. Porra. Não é só os cavalos. Beleza. Os jacaré eles são muito foda. Eu vou só encontrar um jacaré aqui. Tentar encontrar né. Pra vocês verem o que que os caras fazem. Eles costumam estar nas águas muito profundas. Costumam ver crocodilos. Não é jacaré. É crocodilos. Burro pra caramba. E os golfinhos também costumam estar em águas muito profundas. Como eu disse. Eu pretendo fazer uma. Uma série de aventura. Usando esse mod. Que eu acho que vai ser muito foda. Fazer uma série de aventura usando esse mod. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que vale a pena. Fazer uma série de aventura usando esse mod. Ou se não. Se vocês só gostaram de ver esse mod agora. E que não querem ver nenhuma série. De fazer aqui um spawn de crocodilos. Crocodile. Cinco. Cinco. Cinco crocodilozinhos. Ai. Já me pegaram. Olha lá. Olha lá. Me batendo pra um lado e pro outro. Depois que eles pegam a gente não consegue sair. Vou morrer. Vou morrer. Morrei. É isso galera. Quando os crocodilos pegam na gente. Eles começam a bater na gente. Pra um lado e pro outro. Até a gente morrer. Existe também. Se a gente matar. Um. Um tubarão. Ele dropa. Ovo. No caso. Ele vai dropar um ovo de tubarão. E se a gente pegar esse ovo de tubarão. E der. E jogar na água. Vai nascer um tubarãozinho. E se a gente der peixe cru pra ele. Deixa eu tentar matar. Cadê o ovo? Oh shit. Não dropou o ovo. Mas eu vou mostrar aqui. Tem aqui. Aqui. Shark egg. Deixa eu. Opa. Beleza. Olha. Eu to jogando aqui. E eles vão nascer. Daqui a pouco eles nascem. Eles estão aqui. Vou encher isso de tubarãozinho. Beleza. Depois quando eu der. Peixe cru. Pra eles. Eu consigo domesticá-los. E é muito bacana. Agora eu vou dar um corte aqui. Que eu vou tentar encontrar o lobisomem. Porque eu não consigo fazer spawn dele. E quando eu encontrar. Eu volto. Galera. Eu não encontrei o lobisomem. Mas encontrei aqui golfinhos. Eu acho. Se eu der. Peixe cru. Oi. Já montei em cima dele. Montei. Montei. Mas desce muito rápido. Deixa eu tirar meu flyer. Eu acho. Se eu der peixe cru. Pra eles. Que eles ficam domesticados. Deixa eu ver. Vou tentar montar agora. Ai. Eles estão comendo. Beleza. Estão comendo o peixe cru. Beleza. Beleza. Mas eu vou jogar aqui também na água. Não sei se é assim que eles pegam. Pega aí galera. Come aí. Come aí. Bom. Eu acho que agora eu já posso montar nele. Vem cá. Vem cá. Vem cá contigo. Opa. Beleza galera. Agora eu consigo controlar ele. Igual controlo. O cavalo. Vamos ver. É isso mesmo. Beleza. Muito foda. Eu acho que uma série. O que que é isso aqui? Ai é um golfinho também. Até me assustei. Eu acho que uma série com esse mod. Vai ficar muito, muito foda. É muito bacana. Andar de golfinho. Ah. Eu queria só dizer também. Ao pessoal. Todo mundo fala que minha intro. Está muito maneira. Muito foda. Eu vou dizer que quem fez a minha intro. Foi o meu colega Zoa. Ele é um excelente designer. Eu vou deixar. O link do canal do Zoa. Na descrição. Aqui do vídeo. Para vocês darem uma olhada no canal dele. O canal dele é muito bacana também. Ele posta vídeos de Minecraft. E de Call of Duds. É muito bacana. Eu acho que vale a pena conferir o canal dele. Sem contar que ele é um excelente designer. Um dos melhores que eu conheço. Beleza. Bom. Vamos continuar aqui. A nossa busca. Pelo lobisomem. Olha. Eu vou aqui sair no porto. Beleza. Eu vou fazer de conta que meu golfinho. É um barco. E vou sair aqui. Sai. Desce. Beleza. Agora eu vou morrer. Ui. Como é que apareceu a minha cara ali do Venom. Meu Deus. Sobe aí Venom. Maldito. Nossa que travada. Beleza. Eu já até mudei de mundo. Para tentar encontrar o lobisomem. Não encontrei. Desgraçado. Olha. Tem aqui esse ratinho. Ele encosta na gente. E causa dano. Encosta ratinho. Olha aqui para mim. Não. Ah. Beleza. Se tivesse mais ratos perto. Iam todos eles me atacar. Ai. Deixa eu só. Ver como é que está aqui a claridade disso. Deixa eu colocar no mais claro possível. Que é para vocês verem bem. Back to game. Nossa. Vou ter que matar esse ratinho agora. Chapa. Toma. Uma flechada na ideia. Irritante. Vai enxatear outro. É. Existem três tipos de escorpiões. Um venenoso. Um que deixa nosso movimento lento. E outro que eu não sei bem o que faz. Eu vou ver o que esse verde faz. Vem cá verde. Olha. Achei. Galera. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Olha o lobisomem. Que sorte. Assim. De dia. Ele é um cara normal. Com a roupa rasgada. Olha. Tadinho nele. Parece um. Um carinha que anda aqui normal. Mas de noite. Quando fica a noite. Ele se transforma num lobisomem. E só é possível matá-lo. Com. Coisas de ouro. Com ferramentas de ouro. Uma espada de ouro. Ou a gente. Ou a gente joga um bloco de ouro na cabeça dele. Ou uma picareta de ouro. Porque. No Minecraft não tem prata né. Pra matar o lobisomem. Então. O ouro. Tá fazendo a vez da prata aqui. Caramba. Ele parece tão bonzinho. Olha pra isso. Eu vou colocar aqui umas tochas. E vou fazer ficar a noite. Que é pra não ficar. Muito escuro. Quando tiver a noite. Pra vocês conseguirem ver bem ele. Deixa eu encher isso aqui de tocha. Que é pra. Eu quero que o pessoal vejam tudo. Quando ele. A transformação do cara. Do lobo. Beleza. Ele tá lendo pra mim. Time night. Olha só galera. Ó. Ó. Tá se transformando. Tá ficando vermelhinho. Tá ficando vermelhinho. Olha. Virou. Virou o ovo. E a única presa dele sou eu. Ele quer me atacar. Quando fica a noite. Os. Ai. Os escorpiões também ficam selvagens. Eu não sei porque. De dia. Os escorpiões não atacam. Mas a noite eles atacam. Eu vou entrar na minha casinha. Que eu fiz aqui. Às pressas. Eu sei que não tá uma casinha boa. Mas dá pra mim me esconder. Ai. Corre Venom. Entrei dentro. Entrei. Fecha a porta. Ah. Cadê eles? Ali. Escorpião. O lobinho. Ah. E o escorpião faz a vez da aranha. Eles sobem pelas paredes. Deixa eu só colocar aqui. Um machado. Que eu vou. Quebrar a parte de cima ali. Do telhado. Pra vocês darem uma olhada. Como que eles sobem. São muito ruins. Ah. Deixa eu comer aqui uma maçãzinha. Que eu já tô cheio de fome. Nyam 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 nyam. Caramba. Esse mod é muito foda. Muito foda mesmo. Vamos lá em cima. Beleza. Olha aqui. Um monte de escorpião aqui. Já no teto. Eu vou fazer ficar dia. Pra ver se eles param de me atacar. Será que o lobo volta a ser homem de dia? Eu acho que não. Eu vou matar esses escorpiões. Que eles tão me chateando muito. Desgraçados. Morre seus malditos. Beleza. Eu só quero mostrar o lobisomem. Eu quero mostrar os escorpiões. Ah. Didi. Ele fica. Fica homem de novo. Que bacana. Muito bom. Muito foda. Nossa. Eu vou começar logo uma aventura. Mesmo que vocês digam que não é pra eu fazer. Um. Modo de aventura. Eu vou fazer uma série de aventura. Mesmo que vocês também jogarem online. Offline. Quer dizer. Caramba. Tá muito bom. Será que eu consigo colocar ele aqui dentro de casa? E prender ele aqui dentro de casa? Eu vou partir aqui a parede. Eu vou colocar ele aqui dentro. Cadê minha picareta? Picareta. Picareta. Beleza. Picareta. Vai entrar no lugar disso. Ah pessoal. Dá pra gente fazer um medalhão. Pra domar os leões. Eu ainda não. Eu vou fazer aparecer aqui um leão. Só pra vocês verem. Vem cá. Vem cá lobo. Vem cá lobo. Que eu vou te prender aqui dentro de casa. Se ele entrar eu tranco ele. Deixa eu. Já colocar aqui algum material. O que que eu quero. Madeira mesmo. É só pra prender ele. Vem cá. Vem cá meu amigo. Vem cá. Vai ali dentro de casa. Minha casa é tão hospitaleira. Entra ali. Entra aqui. Chega aí ó. Vem cá. Será que se eu ficar aqui dentro que ele entra? Entra aí. Entra aí. Faça as honras por favor. Ah. Desgraçado. Entra maldito. Entra aí porra. Ah. Entra. Vai mais pra lá. Hum. Agora tá ferrado. Vai ser o meu cobaia. Beleza. Deixa eu fechar aqui a portinha. E vou fazer ficar a noite. Aqui dentro. Assim vocês vão conseguir ver bem. Beleza. Ele tá querendo sair. Time night. Vamos ver. Ah. Será que ele tem que estar em contato com a lua? Será? Eu acho que sim. Eu vou partir aqui o telhado. Ah. Não. 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 Beleza. Beleza. Tá ficando. Tá ficando. Ah. Bundão. Eu vou matar ele agora. Ó. O. Espada de diamante. Não dá dano nele. Olha só. Aí tá dano. Mas ele não deve morrer. Pois não. Ele não morre com a espada de diamante. Agora eu vou colocar a espada de ouro. Pra matar ele. Hum. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Lobisomem. Maldito. Morre. Marreu. Olha. Ele dropou uma espada de ferro e uma pá de ferro. Muito bacana. Agora só pra acabar o vídeo. Eu vou fazer spawn de... De que é? Dos leões. Spawn. Big cat. Eu acho que é sim. Cinco. É isso mesmo pessoal. Tá aí ó. Oitão brigando. Ui. O leãozinho pequenininho matou o leão grande. Como é que isso é possível? Hahaha. Eu vou matar o leão pequenininho. Eles dropam. Ai. Nossa que tigre gigante. Existe um medalhão que dá pra gente domesticar os tigres. Mas eu acho que a gente tem que dar carne pra eles também. Deixa eu achar aqui a carne. Hã. Bifinho de porco. Eu não sei se tem que ser cozido. Ou se pode ser cru. Ah. Deixa eu limpar isso aqui tudo. Nossa. Pronto. Bifinho de porco. O medalhão. Onde é que tá o medalhão? Hã. Medalhão, medalhão, medalhão. Tá aqui o medalhão. Não. E tem aqui o chicote. Eu acho que é isso. Eu vou dar o bifinho de porco primeiro pra eles. Come. Come o porquinho. Come. Não. Assado então? Não. Então vou te dar com o chicote. Pá. Nossa. Não consigo dar um mouse. Vou tentar colocar o medalhão neles. Não. Não. Bom galera. E fica aqui então. Assim o vídeo terminado por aqui. Digam aí o que vocês acharam desse mod. A galera já disse que querem que eu continue com a série de mods. Vou continuar então. E como eu disse. Eu vou deixar o ficheiro ponto já. Pra download. Pra vocês baixarem o meu ficheiro já. Que vai estar esse mod instalado já. E por favor. Se vocês gostarem do vídeo. E puderem clicar em gostei. Vai ajudar muito. Se vocês gostarem muito desse mod. E puderem favoritar. É melhor ainda. Então é isso galera. Se vocês puderem favoritar. Eu agradeço. Por favor. Vocês vão me ajudar muito. Muito mesmo. Na divulgação. Do vídeo. E do canal. Espero que tenham gostado mesmo galera. Valeu. Um abraço.